Olá, trader, olá, investidor, Rodrigo Rebeck na área, com mais um Drops aqui para você do mercado financeiro e hoje eu quero te trazer um assunto muito interessante para a gente poder discutir, um dilema que sempre surge aí nas redes sociais sobre o que é melhor, sobre o que traz mais efeito, mais lucratividade no mercado ou que pelo menos poderia trazer. Então, análise técnica ou análise fundamental. Se você me acompanha, se você segue meu trabalho nas redes sociais, você sabe que eu tenho uma pegada fundamentalista também, que eu acompanho o cenário econômico, o cenário político, porém, porém, não só isso que serve como embasamento para as decisões do meu trade. Tenho um pouco mais de sete anos de experiência em operações aí no mercado de Forex, Então, o que eu poderia te falar? Eu acho que o trader tem que procurar ser o mais completo possível, o mais inteligente possível no mercado. Para a gente ganhar dinheiro no mercado financeiro não é fácil, a gente compete contra grandes bancos, grandes fundos, mentes brilhantes, gênios, matemáticos, físicos e por aí vai. Grandes empresas com robôs ultra modernos, empresas com bancos de dados, estatísticos, informações e por aí vai. Então, eu acho que quanto mais informação, mais conteúdo, mais inteligente você for no mercado, maior pode ser a sua probabilidade de acertar as suas operações. Então, eu acho que o trader moderno, o trader que pode ter mais assertividade daqui para frente é aquele trader que sabe muito bem a análise técnica, você tem que ter isso na ponta da sua língua, você tem que saber usar os indicadores como suas ferramentas de orientação, você tem que saber muito bem price action, tape reading também, né? O mais moderno aí nesses últimos anos também ficando muito comum. Então, você tem que ter toda essa base técnica para você operar, mas ao mesmo tempo você não pode ser completamente alienado do mundo, principalmente para quem opera aí no mercado internacional, moedas, commodities, índices e por aí vai, ações lá fora, né? Ações americanas, ações europeias. Então, você não pode ser completamente alienado, porque os acontecimentos políticos, geopolíticos aí que acontecem no mundo, acontecimentos econômicos, macroeconômicos, eles interferem sim diretamente no mercado, tá? Então, nessa semana aqui que eu estou gravando o vídeo, nós tivemos três dias seguidos de votação a respeito do Brexit. Interferiu diretamente a cotação da Libra. Então, a gente teve aí ao longo de 2018 até começo de 2019, a guerra comercial entre Estados Unidos e China, afetando índices das bolsas pelo mundo inteiro. O mercado brasileiro agora também se desenrolando aí com a reforma da Previdência. Então, um assunto que, dependendo do que acontece em Brasília, uma declaração ou outra do Bolsonaro que sai no tweet, uma entrevista ou outra do Paulo Guedes, interfere diretamente no índice, interfere diretamente no dólar. Hoje, o trader que quer ser bem-sucedido, ele fica a par aí do cenário econômico, do cenário fundamentalista, tá? Você não precisa ser um experto em economia, um experto em relações internacionais, em política. Mas você precisa ter uma ideia, você precisa acompanhar o cenário nacional, o cenário internacional, os principais assuntos que estão acontecendo, ter uma certa experiência também para interpretar o calendário econômico, as principais notícias que saem no dia, porque elas interferem, sim, o seu trading, tá? Para você não ser pego de surpresa. Então, para resumir, o que é mais importante? Análise técnica ou análise fundamental? Hoje eu daria um peso de 60%, 65% para análise técnica e o restante para análise fundamental. Essa é a dica que eu tenho para te dar em experiência de mercado, tá? Se você quiser evoluir, se você quiser se desenvolver, se você quiser aumentar a sua assertividade no seu trading, fique bom nas duas análises, tá? Não seja um extremista de partir só para análise técnica, mas também não seja um extremista de abandonar os seus gráficos e ficar só nos fundamentos, tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você curta, compartilha, indique para os seus amigos, para os seus familiares, para o pessoal que puder ajudar com esse tipo de conselho, com esse tipo de dica. E eu vou deixar para você o link na descrição desse vídeo à minha mentoria em formação em Forex. Se você tiver mais interesse na área, no seu desenvolvimento como trader, eu estou à disposição para poder te ajudar, tá certo? Grande abraço para você, sucesso sempre, e até o nosso próximo encontro. Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho